Alô, ukulelers! Tudo bom, seus lindos? Luana Máscara aqui e eu vim trazer um vídeo deuso pra você que assim como o Jaiminho do Chaves prefere evitar a fadiga e pegar umas músicas facilzinhas assim, sabe? 5 músicas fáceis Melzinho na chupeta pra gente tocar e arrasar no ukulele A gente vai começar com duas músicas do mesmo ritmo que é aquele famoso e amado nosso querido reggae Exato A gente vai começar com uma queridinha dos ukuleleristas A música é fácil, 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 fácil Chama-se Mi Namora do Edu Ribeiro e tem inclusive aula no canal Então quem quiser aprender passo a passo dela é só ir aqui na aula que tem no canal Os acordes são só dois Os nomes são complicados, mas eles não são não O primeiro é o sol com sétima maior que com um dedinho nas três cordas de baixo aqui do ukulele na segunda casa você consegue fazer? E o dó com sétima maior que é aqui logo na primeira corda na segunda casa É tipo escorregando o dedo aqui, ó Sucesso! E o reggae onde a gente abafa o primeiro tempo e toca baixo, cima, no segundo Sem treta Vamos ver como é que fica? Me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Outro reggae clássico que fica massa no ukulele é Te Ver do Skunk Ele tem dois acordes Dó maior que é aqui, ó Primeira corda na terceira casa Não com esse dedo, com esse aqui, ó E o Ré menor Aqui, ó Primeira E essas duas Tá aqui, no diagrama É isso aqui, ó Só Fica assim, ó Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É como mergulhar num rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar Ah, 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 yeah Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível Mais uma chuchuzinha de tudo no Kulele É deixa do Lagum Que também tem aula no canal E uns acordes fáceis Fáceis, facílimos Com dedinhos você toca Um dedinho Fá com nona Um dedinho aqui, ó Apenas E Dó com sétima maior Aquele mesmo Do Minamora É só isso aqui Acabou A batida a gente usa o pop rock Que é um pouquinho mais encrenca Mas ela tá toda explicadinha ali na aula do canal E é uma boa oportunidade de você aprender Uma batida nova que a gente usa em um montão de música, certo? Acorda mais forte-se sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorde e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louca e é assim que a gente vai se entender Pra que complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Outra música linda Ai caraca, eram três, não eram duas E eu não errei a conta não, né? Não são duas com o mesmo ritmo, são três É um reggae, meu bem É um reggae a próxima também Um anjo do céu do mascavo Putz, como eu gosto dessa música Eu gosto do fundo do meu coração, eu acho ela linda Eu acho ela temporal E ela é facinha, ela tem quatro acordes Que são Dó maior, aquele lá de sempre Nosso parça Ré menor, aquele também Nosso parça, que eu já expliquei Aquele lá assim, sabe? Três dedinhos Fá Que é só você tirar um dedo aqui do ré menor Aqui ó, só esses dois E o sol Que tá aqui ó Que é o ré do violão Só A música inteira É só isso Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar E pra acabar A gente vai pra mais diferentona delas Mas não dá pra deixar de fora, não é mesmo? Flor e o Beijo a Flor É uma parceria de Henrique e Juliano Com a Rainha Amarilha Mendonça Eterna Ela tem cinco acordes Eu sei que parece muito Mas só tem um diferente de todos esses Que a gente já falou até agora Ó Os acordes são Dó de novo Sol Ré menor, aquele lá Fá E o único diferente Que não tá nesse bolo todo É o lá menor Que a gente vai fazer com esse dedo aqui em cima Segunda casa Um dedinho só Fácil, né? Vale a pena Ah Ela é tocada em Guarânia Que é um ritmo Que funciona com três tempos Ele é fácil A gente só fica alternando Baixo, cima Baixo, cima E o último A gente põe pra baixo É assim ó Um, dois, três Sol Fácil Bora lá Ver como é que fica? Essa é uma velha história De uma flor e o beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor Massa, né? Agora eu duvido você se inscrever Aqui no canal do Cifra Club Pra ficar sabendo de todos os vídeos E receber tudo de primeira mão Duvido Diz aqui pra mim Faltou alguma dessa lista? Alguma dessas você quer uma aula mais detalhada? Conta aqui pra gente nos comentários Um beijo pra você E até o próximo vídeo Foi Fiquei terminar aqui na bola pra esponja